BATEM LEVE, LEVEMENTE Como quem chama por mim Será chuva? Será gente? Gente não é certamente E a chuva não bate assim É talvez a ventania Mas há pouco Há pouco chinho Nenhuma agulha bolia Na quieta melancolia Dos pinheiros do caminho Quem bate assim levemente Com tão estranha leveza Que mal se ouve, mal se sente Não é chuva, nem é gente Nem é vento, com certeza Foi ver A neve caía Do azul cinzento do céu Branca e leve Branca e fria Há quanto tempo a não via E que saudades, Deus meu Olho através da vidraça Pôs tudo da cor do linho Passa gente E quando passa Os passos imprime traça Na brancura do caminho Fico olhando Fico olhando esses sinais Da pobre gente que avança E noto Por entre os mais Os traços miniaturais De uns pezitos de criança E descalcinhos E descalcinhos duridos A neve deixa ainda vê-los Primeiro bem definidos Depois em sulcos compridos Porque não podia erguê-los Que quem já é pecador Sofra tormentos enfim Mas as crianças, Senhor Por que lhes dais tanta dor Por que padecem assim E uma infinita tristeza Uma funda turbação Entra em mim Fica em mim presa Cai neve na natureza E cai no meu coração Sistema de Erde For 1 6 3 6 Over 1 6